Olá, tripulação! Daqui o comandante Datas pela última vez em 2021, inchando vocês aqui, mas vamos lá entender um efeito muito importante para o nosso voo também, para a sua prova da ANAC, chamado guinada adversa. Isso deixa os alunos muito confusos e às vezes sem entender de onde vem esse efeito e por que esse efeito acontece. Bom, é um efeito que a definição dele é muito clara de entender, já está na tela aí para vocês, é quando uma aeronave fazendo uma curva tende a torcer o nariz para o lado oposto dessa curva. Então, o movimento de guinada é esse movimento de nariz, correto? Porém, muitos alunos associam esse movimento somente com o pedal, tá certo? Tá certo! Quando você pressiona os pedais do avião, você provoca uma guinada na aeronave, né? O problema é que nós não estamos falando de uma guinada normal provocada pelo piloto, mas da guinada adversa. O que é uma adversidade? É um negócio que vem ali sem eu querer, em maus tempos ali, né? Então, basicamente, eu faço uma curva, toda vez que eu induzo uma curva, uma rolagem com o manche, o nariz vai tender a ir para o lado oposto, fugir da trajetória da curva. Isso, nessa direção de nariz, guinada, e por isso guinada adversa. Uma guinada, um efeito negativo que atrapalha o nosso voo. Então, o que acontece? A guinada adversa, ela é provocada por um princípio muito simples. Vou passar aqui para vocês entenderem que, como a gente já sabe, quando eu derrubo a asa de um avião fazendo um movimento de rolagem, né? Quando nós fazemos uma curva, induzimos uma curva com manche, uma bancagem também, o aileron da asa que sobe, né? E induz essa curva, ele desce. E ele provoca um grande aumento de sustentação nessa asa por ação e reação, básico. Então, esse aileron desceu, induz muito ar para baixo, e essa quantidade de ar que é impulsionada para baixo gera uma reação para cima. Mas eu quero que você pense você andando de moto, ou mesmo de carro, e pegando uma placa de uma chapa de metal e levantando, ou abaixando ela, tirando ela da linear e colocando ela curva, inclinando ela. O que isso vai provocar? Um grande arrasto também. Então, o que ocorre é que o aileron que desce na asa subindo ali na minha curva, então, ó, presta atenção, eu estou aqui com o meu avião, induzi essa curva, né? A asa esquerda subiu e o aileron dela desceu, provocando sustentação aqui desse lado, porém arrasto, então eu tenho um freio desse lado aqui, ó, e aí o nariz torce para o lado contrário ao da nossa curva. Isso basicamente é a guinada adversa, é um efeito negativo que desequilibra, desestabiliza a curva, podendo tirar a aeronave da curva coordenada. Então, isso é a guinada adversa. É um problema simples que a gente resolve, basicamente, no nosso dia a dia, com um comando correto. Além de, entre outros motivos, tá? É muito mais complexo, eu estou falando aqui dica rápida. Além de inclinar as asas, o piloto pressiona o pedal, induzindo uma guinada para o lado correto. Então, fazendo o avião, de fato, adentrar na curva. Então, eu venho na curva e, para evitar essa guinada, eu pressiono o pedal para jogar o nariz para dentro da curva, induzindo uma guinada correta para anular a guinada adversa, entre outros motivos, como eu já disse. Então, a forma mais simples de resolver a guinada adversa é pressionando o pedal para o mesmo lado da curva, ou então, você pode considerar, para título de Anak, que gosta de complicar tudo, para o lado oposto ao da guinada adversa. Então, eu vou fazer uma curva para a direita, manche para a direita, pedal da direita. Existem outras soluções também para resolver a nossa guinada adversa, soluções mais tecnológicas, próprios dispositivos instalados, que são ailerons diferenciais e ailerons tipo frise, que são tipos de dispositivos instalados ali, juntos aos ailerons. O próprio aileron faz uma função de equilibrar o arrasto da asa com a do outro lado. Isso nos leva a um outro ponto importante, que é o seguinte, pode pensar, beleza, Dantas, fiz a curva, essa asa aqui, o aileron desceu e provocou arrasto. Mas e o aileron que subiu aqui, ele não provoca arrasto também? Provoca. Porém, se você for lembrar, qual é a parte da nossa asa que tem mais pressão aerodinâmica? É a parte de baixo, a parte inferior. Então, por esse motivo, tendo mais pressão embaixo, o arrasto é maior no aileron que vai para baixo, que desce, do que no aileron que vai para cima. Então, o arrasto da asa que sobe, que o aileron foi para baixo, o arrasto dessa asa será maior. E por isso, eu tenho essa guinada para esse lado, maior do que do outro lado. Então, eu tenho dispositivos que são ailerons diferenciais ou ailerons tipo freezer. Não vou comentar nessa aula, porque ficaria muito extenso aqui, é só uma dica rápida de fim de ano. Mas, ailerons diferenciais e ailerons tipo freezer são dispositivos instalados para equilibrar esse arrasto e corrigir automaticamente a guinada adversa. Mas a forma mais fácil com os aviões simples é o próprio piloto fazendo a curva corretamente, baseado no seu instrumento, que está aqui, vocês podem ver, no nosso Turn Coordinator. Então, o Turn, olha lá, quando a guinada ocorre, deixa eu ver se eu consigo pausar isso aqui, não consigo, mas vamos lá. Vou deixar na edição. Quando eu escapo na guinada, ele indica para mim uma derrapagem, está vendo? Porque eu estou girando o nariz para a direita e ele indica que eu estou saindo para a esquerda aqui, está vendo? Então, esse efeito eu consigo anular pressionando o pedal para o lado correto, que é o mesmo lado da curva. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha curtido essa dica daí. Daqui o Comandante Dantas passando para desejar um feliz ano novo para vocês. Fiquem seguros, qualquer dúvida, estamos à disposição até ano que vem. A gente se vê no Clube 757. Vale lembrar que, ó, Clube 757, novo horário, sexta-feira, novo horário não, nova data. Sexta-feira a partir da semana que vem, primeira semana de janeiro. Sexta-feira, às 7h57. Vejo vocês lá com uma aula completa. Daqui o Comandante Dantas, na escuta.